Olá, eu sou Amaury Ribeiro e nesse canal nós tratamos de plantas de jardim. Hoje nós estaremos fazendo a retirada de mudas de uma cica adulta, uma cica de grande porte. Então nós estaremos fazendo primeiro uma preparação para facilitar o acesso. Pode observar que a cica é uma planta que tem muito espinho e sempre que for mexer com cicas, não esqueça, está sempre com a luva, de calça e de butina. Nós faremos agora a preparação e daqui a pouco nós voltaremos. Não esqueçam de sempre, sempre dar o seu like. Você fazendo isso e se inscrevendo no canal, você nos ajudará para que o YouTube reconheça o nosso trabalho e esteja sempre indicando para outras pessoas. Não esqueçam de se inscrevendo. Observe que eu amarrei a ponta das mudas para facilitar o acesso Agora eu vou fazer uma limpeza com essa máquina Para que a gente possa escavar, para a gente chegar mais ao fundo da raiz dos bulbos Como todos sabem, as cicas, as mudas são bulbos E que vão crescendo até formar uma cicada desse pós E que vão crescendo até formar uma cicada E que vão crescendo até formar uma cicada desse pós E que vão crescendo até formar uma cicada desse pós E que vão crescendo até formar uma cicada desse pós E que vão crescendo até formar uma cicada desse pós E que vão crescendo até formar uma cicada desse pós E aqui é a parte que ela estava presa ao chão E aqui é a parte que ela estava presa à mãe A gente tem que fazer esse corte para retirá-la da parte da mãe Essa aqui, ela própria já começou a enraizar Então, nós já temos uma bela muda Aqui mais outra bela muda E observem que já temos outros bulbos se formando Esse é o nosso resultado final da retirada de mudas de uma cicada de uma cicada de grande porte Assim ficou a nossa cicada de uma 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 cic redes sociais, que será muito importante para nós. Muito obrigado e até o próximo.